O que é Jair? Todos em funcionamento, o marco de tino, o perfeito, o real é todo o nosso. Os principais programas, o BDME, a escola publicada, o Brasil, o Brasil, a escola e o Brasil. É o desfile, 200 anos, tá lindo aí, viu? Obrigado, parabéns aí, óbvio. A equipe gestora coordenadores, professores e demais profissionais da educação lá do Joaquim Francisco. A equipe gestora coordenadores, professores e demais profissionais da educação lá do Joaquim Francisco.